E aí, olha o tamanho do bitelão. Valeu. Estrejamos. Estrejou a vara nova, hein, Mitzi? É foto ou é filme? É filme, tá filmado, rapaz. Já vai estar lá no YouTube. Vira danado pra cá. Vira de lado. Tá bem? Se não engoliu todo o anzol, não vai escapar nem a pau. Pelo menos valeu a pena, né? Cadê o Samburá? Tá aí, olha o Samburázinho aí, olha. Vou lá, meu filho, diga... 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 Eu tô falando, você tá puxando isso que vocês estão olhando pro outro lado. Valeu, né, Mitzi? Tá vendo? Valeu, né? Comprei a vara de 5 mil, mas... Ah, vocês também compraram o Samburázinho? Comprou, ele também tinha. Ah... Joga dentro primeiro aí, ó. É, pra mim ter certeza que não vai escapar. Não, não, pode ficar cegado. Ah, não escapar o meu filho. Porque aqui não escapa não, viu? Coitado. A minhoca tá aqui ainda. E aí, Marcio? Vamos ou não vamos? Já tiraram um grandão aqui, hein? Vamos estrear. Vamos estrear aqui. 5,25. Cacetada. Nossa. Eu fiz ser bocudo, hein? Não, é grande. Eita, bichão, hein? 10 quilos? 10 quilos. Mais de 40 centímetros, pô. É. Yeah. . . Obrigado.